Meus amores, cheguei gente, olha, eu fiz essa pimenta aqui, eu falei que eu ia esperar ela ficar conservada pra mim comer, mas eu tô com a boca aguando, aqui uma conserva de pimenta que eu fiz, eu já vou colocar aqui nesse ovinho aqui ó Bem que o raposo falou Ela tá mardendo Tá bem interessante né Vou botar uma aqui ó A gente Um feijãozinho Uma saladinha O cabelo quer comer farofa Meu cabelo Mais fixo no feijão ó Um feijãozinho Eu tô agindo a moça no saitozinho Ontem eu comi frango Não graveu Não Tá cheio de caroço Tá cheio de caroço Gavenante Não Ah foi Gavenante Eu fiz frango com quiabo Gente Olha Olha E hoje Quando eu quero comer a carninha salgada Negócio salgado Nada de frango Ai mosca Gente A mosca tinha dado uma trégua lá Não foi nega Agora voltou de novo Perturbação O raposo O raposo vai comer peixe E eu carne seca Ele vai comer o peixe que ele mais gosta Que é o peixe que ele mais gosta Esqueceu Vou deixar um ovo desse aqui Tá cheio O meu feijão tá gostoso O meu feijão tá gostoso Né Ele tá tão salsinho Assim Eu fiz desse feijão Fiz um parraposo Que eu queria comer charco Quando bota ele não Mesmo de dando sal Ó O de salgueira Pra ler de pressão Tá em soça Em soça Em soça Mas assim ele não Não come Aí eu cozinho outro feijãozinho Tem gente que não gosta Tem gente que não gosta de machixe Mas eu acho tão gostoso Principalmente o feijão Oi 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 Aqui gente é pro meu quintal, no nosso quintal aqui. Essa pimenta aqui, ó, foi o primeiro pé que pegou, não foi, Diego, aqui? Primeiro, tá aí até hoje, graças a Deus. Primeiro pé que a gente se mudou pra aqui, aí quando eu tava morando lá no aluguel, lá na cidade, eu fiz uma sementeira, peguei assim um vasinho e joguei várias sementes de pimenta que eu comprava lá, né? Aí, quem assistiu no meu outro canal do começo, o meu outro lá, na época da mudança, viu. Aí eu trouxe, quando chegou aqui, depois de um tempo eu saí cantando. Porém, só vingou um pé, que é esse aqui, ó. Ele até hoje dá pimenta. Aí eu já colhi pimenta, pimenta. Aí eu fiz essa aqui, ó. E fiz uma no óleo. Tá ali, uma no óleo ali que eu fiz. E o pé já tá cheio de pimenta. Graças a Deus. Aí depois disso, eu acho que a gente fica sendo agora a construção da casa, não sei se a gente já tava lá, semente pra lá e pra cá. Muito bem também, né? Aí nasceu os pés, nas beiras, assim, de casa, ó. Na beira do deve-se da linha antes do primeiro. Aí a gente foi pegando... Acho que tem até vídeo lá no outro canal, tipo, tirando a mudazinha e plantando, né? Aí eu sei que tem mais dois... Mais dois pés. Malagueita. Aí o pezinho pimenta da malagueita tá carregadinho. Tá carregadinho. Deberou. Bascoço. Gente, eu comprei dois sacos de laranja Domingo passado A laranja tá quase tudo ali Azeida A gente comprou um dia desse, não foi de mercado O mercado tava docinho Tava que nem mer A gente comprou na feira, não pensou não Falei suco E a gripe, não, ó Ô, minha salada Tem aqui ainda, negou o vídeo que tamo come Eu fiz uns postos de salada Na semana Todo dia eu misturo, tem a mistura De alface rakumi, né Porque aqui, ó, ainda se foi Alface Acelga E repouvo O couve já se foi Aí todo dia eu tiro um pouco pra mim Um pouco o raposo Aí ele tempera a minha e a dele ele tempera E meu irmão é carregadinha pro sal Na salada, viu O sal dele tá ali tampado Vai comer Ó, barulho Chega Então, sou Deus E até o próximo vídeo Bye, bye